Bem-vindo ao show do R! E eu sou o R! E agora eu vou fazer um gameplay de League of Legends, na verdade. League of Legends. E neste gameplay... Neste... Vamos para o sucesso. Neste gameplay, vocês irão assistir um novo mapa, um novo modo de jogo, do jogo mesmo. Que se chama Dominion. Está em fase beta e eu vou jogar agora com nove pessoas. Eu sou uma das cinco de baixo. Eu sou da direita. Esse pássaro meio dourado e azulado aqui. Esse sou eu. Eu vou controlar a Anive. Apesar de estar escrito Anivia aqui embaixo, chama Anive. É o nome em inglês, tá, galera? O A virou o E, na verdade. Então é Anive. Acredito eu que seja Anive. Bom, então... Eu não vou falar durante o jogo. Eu só quero deixar bem claro que este aqui é um gameplay concentrado. Vocês só vão ouvir o gameplay mesmo, o som do jogo em si. No Loading não tem som nenhum. Como vocês estão vendo, só dá para ouvir a minha voz, o que é excelente, né? Por sinal. Quando o jogo começar, realmente, de fato, vocês vão assistir. E espero que vocês curtem a minha jogabilidade e a forma como eu jogo, né? Qualquer coisa sobre as minhas falhas ou qualquer comentário que vocês queiram deixar, não esqueça de comentar no fim do vídeo. Não esqueça de dar um joinha se você gostar do vídeo. Ou se quiser também deixar um não gostei, caso você não goste do vídeo, pode clicar à vontade. Não se intimida por isso. E... Favorita-se esse vídeo. Se você gostou muito do vídeo, já já vai começar. É... Isso vai ajudar muito na divulgação. E... E é isso, galera. Me deseja boa sorte. Até já. In a flash. So young. So naive. A summoner has disconnected. A battle will begin in 30 seconds. As you wish. Only for you. Your team has captured the Boneyard. The enemy has captured the Boneyard. Understood. Only for you. Only for you. Let's soar. The enemy has been slain. Understood. You have just been slain. You have slain an enemy. You have slain an enemy. As you wish. The enemy has captured the Drill. O que é isso? 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 O que é isso?